Agora eu vou falar com a Karina Copp, que está em um posto de combustíveis. Não é à toa, vem aumento da gasolina por aí, é o câmbio, é o dólar, é o barril do petróleo. E nós aqui vamos pagar mais caro de novo, hein, Karina? Oi, Polito. Então, quando fala em aumento, o consumidor logo se preocupa, né? Ainda mais quando a Petrobras anuncia que esse aumento vai acontecer nas refinarias, o motorista já fica logo preocupado de saber quando esse aumento vai chegar nas bombas. Então, para responder essa pergunta, a gente convidou o Lujan de Souza, que é presidente do Sindópolis. Lujan, Petrobras anunciou ontem aumento na refinaria. De quanto deve ser esse aumento? E logo o consumidor deve sentir esse impacto nas bombas. Boa tarde para você. Boa tarde. Esse impacto que a Petrobras anunciou na data de hoje, ele não chega a dois centavos. Porém, se a gente for observar o que vem sendo acumulado desde o dia 30 até agora, isso já chega quase a 11 centavos. E aí sim, por esse motivo de estar acumulado 11 centavos de aumento, aí o consumidor começa a sentir esse preço, o aumento nas bombas. De pouquinho em pouquinho a Petrobras vai fazendo esses anúncios, aí então o dono do posto vai recolhendo esses aumentos para fazer um aumento só, para não ter que estar mexendo na bomba diariamente. É por aí? Exatamente. É muito difícil para o revendedor aumentar um centavo na bomba. É difícil, o mercado é muito concorrido, então não tem como a gente fazer esse repasse diário de um centavo, dois centavos. Então, normalmente a gente espera acumular pelo menos 10 centavos para fazer esse repasse. Desde o início de julho vem acontecendo aumentos quase que diariamente. Exatamente. A Petrobras anuncia os reajustes diariamente. Então, se a gente ver a trajetória desde o dia 30 do mês passado até a data de hoje, a gente percebe esse aumento de quase 11 centavos. Impacta também porque o consumidor, de uma forma ou de outra, acaba sentindo, independente do momento, esse reflexo. Tivemos aí o ICMS também que aumentou, juntando com os aumentos da Petrobras, o consumidor acaba pagando, não tem jeito? Não, não tem jeito. A base de cálculo do ICMS do Estado, desculpa, ela passou de 3,92 para 4,12. Isso impacta em 5 centavos de aumento no combustível, mas isso já aconteceu no mês passado. Agora, realmente, o repasse que está sendo passado para o consumidor é referente aos aumentos da Petrobras no decorrer dos últimos 11, 10 dias. Para os outros combustíveis, como o diesel, teremos aumento previsto também? O diesel não tem nenhum aumento previsto. O diesel, o preço dele está congelado até o final do mês, por causa das medidas do governo. Então, a gente tem que aguardar ir até o final desse mês para saber como que a política da Petrobras e do governo federal vai ficar para o produto do diesel. Muito obrigada pelas informações, Luan. Tá aí, então, Polito. O consumidor tem que aguardar na bomba, né? Antes de abastecer, dar uma pesquisada, ver qual está o valor do combustível, já que ele está variando bastante aí de um dia para o outro. Obrigado.